Olá pessoal! Seja bem-vindo aqui no canal Comidas que Encantam. Meu nome é Mike e eu sou o alemão de cozinha. E gente, a Copa do Mundo começou, né? E hoje, quarta-feira, vai jogar a Alemanha. E não pensei fazer uma lanchezinha assim para comer na frente da televisão, né? Um lanchezinho bem bacana que muita gente já conhece aqui nos aniversários de crianças nas lanchearias. Eles vendem isso. Mas lá, um pãozinho com requeijão na massa, né? E salsicha dentro. E o que nós precisamos aí? Como é que se faz isso? Eu vou mostrar como sempre aqui. Nós precisamos aqui de 450 gramas de farinha de trigo, 60 gramas de requeijão, 15 gramas de açúcar, 40 gramas de manteiga ou margarina, tá? 6 gramas aqui de fermento biológico seco, 8 gramas de sal, 1 ovo inteiro e aqui tem 150 ml de leite morna, umas 4 salsichas que eu já cortei em pedacinhos e para pincelar precisamos de uma gema com leite. Vamos colocar nosso fermento biológico seco e nosso açúcar. Na nossa leite, vamos misturar um pouquinho. e vamos deixar descansar para uns 10 minutos e o fermento chassi desenvolveu muito bem, tá? Depois de 10 minutinhos. Eu queria só falar para você, eu vou olhar o jogo da Alemanha hoje, mas não esqueçam, amanhã, quinta-feira, joga Brasil, né? Quem está interessado pode fazer o lanche também para um jogo dos brasileiros, né? Mas claro, o coração é alemão. Tem também aqui meu caneca, né? E aí? Mas vamos ver, né? O futebol, né? Não se discute, né? Só, agora vamos colocar nosso ovo, nosso sal, também vamos colocar nossa margarina ou manteiga, né? Que vocês têm em casa. Eu usei aqui margarina, é, margarina porque eu não tinha manteiga em casa. E também colocar o requeijão. E vamos começar a misturar tudinho. Como sempre, dois minutinhos misturar. E seis minutos amassar. E a massa de vocês tem essa consistência aqui? Assim como meu... Como chama isso? Peito da mão? Peito da mão, não sei. Tá? Ele está pronto e pode descansar para cerca meia hora, até 45 minutos, depende do clima de vocês. A massa cresceu, tá? Se passou 35 minutos. Vamos tirar. Vamos tirar um pouquinho o ar aqui. E vamos pesar uns pedacinhos de cada um, cerca de 30 gramas, tá? 30, 33, não tem problema, tá? Só que vai se dar 24 unidades. Vou pegar um pouquinho de farinha. Depois que vocês... Que vocês pesam, faz uns bolinhos redondinhos. Eu faço aqui na mão, tá? Pode também fazer... Tirar aqui, fazer na mesa, tá? Uns bolinhos redondinhos. Assim, né? Sempre fazer esse... E fica bem bonitinho, tá? Eu vou agora cortar para ficar com 24 unidades. E logo, logo vamos continuar. Aqui tem menos 24 unidades. Vamos pegar o primeiro que nós começamos a fazer, né? Vamos colocar um pouquinho de farinha. Apertar. Colar um pouquinho. Assim, redondinho. Praticamente, só abrir a massa, né? Só mais ou menos dessa vez. Então, vocês pegam pedacinho de sal de chão. Começa... O salsichão, né? O salsicha, desculpa. Pegam os lados. Este lado. E depois, este lado. Faz uma trouxinha? Faz uma trouxinha. E depois, continuar de fazer uma bola redonda, tá? E assim, ele vai ficar na nossa forma. E vai descansar mais 15 minutos, tá bom? Eu deixei meus paizinhos aqui com salsicha crescerem um pouquinho. Agora, falta só colocar nossa mistura de gema com leite em cima. O forno tá pré-aquecido em 230 graus. E nós vamos assar pra cerca uns 15, 18 minutinhos. E logo, logo, já vamos tá com o resultado final. Olha aqui o resultado final dos nossos pãezinhos com salsicha super fofinho. Olha, posso apertar uma vez aqui pra vocês. Olha aqui. Super fofinho. Salsicha aqui dentro, um ketchupzinho. E agora vocês podem aproveitar a Copa do Mundo ou a festinha que vocês têm. Ou festinha de criança. Serve pra tudo. Todo mundo vai amar. Então, eu vou agora fazer minha provinha aqui. Olha como macio. Meu Deus do céu, gente. Coloca no meu ketchup e vamos comer. Então, muito obrigado pra assistir. Deixa seu like, faz seu comentário e se inscreve no nosso canal. Até na próxima. E tchau, tchau. E tchau, tchau.